A Sociedade Cultural e Esportiva Nipo Brasileira promove aqui na sede da entidade em Rondonópolis uma confraternização especial, uma boas-vindas à seleção japonesa de beisebol que está no município e faz aí uma programação voltada à comunidade. O presidente Antônio Kida da Nipo Brasileira, presidente, como foi esse convite que trouxe a seleção japonesa para cá e como vai funcionar essa programação, os eventos da seleção? É hoje, orgulhosamente, o Rondonópolis está recebendo um time de beisebol do Japão eles são universitários, são uma seleção de universitários do Japão eles estão fazendo uma turnê pelo Brasil e no Mato Grosso eles apresentaram na capital Cuiabá, Cáceres hoje há 15 horas vai ter uma apresentação aqui no campo do clube Nipo Brasileiro e à noite vai ser a apresentação lá no clube Mané Garrincha no estádio Mané Garrincha se tudo correr bem, se o tempo estiver bom, a apresentação vai ser lá se chover e atrapalhar tudo, a apresentação será no estádio, no ginásio de esporte lá do Marechal Dutra então eu aproveito a oportunidade aqui da TV Record para convidar toda a população para prestigiar a apresentação lá no estádio Mané Garrincha então toda a população de Rondonópolis está convidada a 18 horas no estádio Mané Garrincha então está aí nas palavras do presidente da Associação Nipo Brasileira fica aí o convite a toda a população de Rondonópolis a seleção japonesa de beisebol estará no município fazendo a apresentação no estádio Mané Garrincha o evento é aberto à comunidade o beisebol é um esporte muito forte no Japão e em outros países do mundo aqui no Brasil nem tanto, mas a população que gosta e tem o interesse e quiser conhecer um pouco mais sobre esse esporte fica aí o convite da Associação Nipo Brasileira aqui de Rondonópolis E aí Obrigado.